Hoje, vamos compartilhar seis agachamentos poderosos que vão transformar a parte inferior do seu corpo. Cada uma dessas variações foi cuidadosamente escolhida para oferecer benefícios únicos que vão desde o fortalecimento muscular até a melhoria da mobilidade articular. E fique até o final, porque não só vou compartilhar dicas práticas que farão toda a diferença na sua execução, como também um exercício bônus que muitos consideram surpreendente. O agachamento tradicional é como o alicerce de uma construção, sólido, essencial e oferece a base perfeita para desenvolver força e resistência. Ele trabalha diretamente os músculos das pernas e glúteos, construindo uma fundação de fortalecimento muscular que será fundamental para os próximos passos da sua jornada. No entanto, não basta apenas abaixar e levantar. Há um jeito certo de fazer isso. Manter o controle postural é a chave. Imagine que você tem uma linha reta desde os ombros até o quadril e os joelhos. Esse alinhamento evita lesões e permite que cada músculo envolvido seja acionado no seu potencial máximo. Para quem quer aumentar o desafio, adicionar um peso na mão é uma ótima ideia, pois ativa o core e cria resistência extra. Se você ainda está começando ou se sente inseguro, uma dica é usar uma cadeira como apoio, sentando-se levemente antes de retornar à posição inicial. Isso te ajuda a desenvolver confiança e, com o tempo, você pode deixar o apoio de lado. Outra sacada valiosa? Faça o exercício em frente a um espelho, observando o movimento e corrigindo a postura conforme necessário. Esses detalhes não apenas intensificam o exercício, mas também garantem uma execução segura e eficaz. É fascinante como algo tão simples quanto o agachamento tradicional, quando feito corretamente, pode fortalecer suas pernas e glúteos de uma maneira profunda e duradoura. E não se esqueça, este é apenas o começo de uma série de exercícios para pernas que irá te preparar para o próximo nível de treino funcional. O agachamento Goblet traz uma dinâmica especial ao treino, focando não só nas pernas e glúteos, mas também no fortalecimento do core e na estabilidade da lombar. Para essa variação, basta segurar um peso, que pode ser um haltere ou até uma garrafa d'água, à frente do corpo, bem próximo ao peito. Ao manter essa posição, o peso deslocado para frente obriga o corpo a ativar os músculos estabilizadores, garantindo uma postura firme e um controle total durante o movimento. É quase como se você estivesse simulando aqueles momentos do dia a dia em que precisa pegar ou segurar algo pesado, mas com muito mais técnica e atenção. Além de ajudar a desenvolver força, o agachamento Goblet é ótimo para aprimorar a mobilidade articular, especialmente dos quadris e tornozelos. Para melhorar ainda mais a execução, uma boa dica é manter o peso firme próximo ao peito, mantendo os cotovelos alinhados aos joelhos ao descer. Isso mantém o centro de gravidade e evita o desequilíbrio, fazendo com que cada repetição seja um teste de resistência. E como qualquer exercício em casa, ele pode ser adaptado para quem não tem equipamento. Um pacote de arroz ou uma mochila com livros fazem o trabalho. Agora que você já domina essa variação, vai sentir que o treino de pernas está realmente ganhando consistência. E isso porque você nem viu o próximo agachamento, que é o... Você sabia que pode economizar nos seus suplementos sem abrir mão da qualidade? Na Growth Suplementos, você tem o melhor custo-benefício. Isso porque eles são vendidos direto da fábrica, sem lucro de revendedores. E ainda temos cupom de desconto para quem nos acompanha. É só digitar sempre saudável e garantir o seu super desconto. O agachamento búlgaro é uma verdadeira joia no mundo dos exercícios, especialmente quando se fala em equilíbrio e controle. Ao realizar esse movimento unilateral, onde uma perna fica atrás de você em uma superfície elevada, a dificuldade aumenta e os músculos precisam trabalhar em harmonia. Este exercício não só foca nos quadríceps e glúteos, mas também ativa músculos estabilizadores, que muitas vezes ficam em segundo plano em outros tipos de agachamento. A sensação de estar equilibrando o corpo em uma posição desafiadora é como se você estivesse preparando suas pernas para se tornarem verdadeiros pilares de força e estabilidade. Para quem está começando, o ideal é usar uma cadeira ou um banco como apoio, posicionando a perna de trás sobre ele e começando com um peso leve ou mesmo sem peso, apenas se concentrando na forma. À medida que você se sente mais confortável, pode aumentar a carga ou o número de repetições. Um erro comum é deixar os joelhos ultrapassarem a linha dos pés ao descer, mas essa é uma armadilha fácil de evitar com atenção e prática. Ao manter os joelhos alinhados com os pés e a postura ereta, você não só melhora a eficácia do exercício, mas também previne lesões. Assim, enquanto você avança na execução do agachamento búlgaro, vai perceber que cada repetição está moldando sua resistência e mobilidade funcional. Isso nos leva a pensar sobre a importância da flexibilidade e da amplitude de movimento, aspectos que são cruciais não só para o agachamento búlgaro, mas também para a próxima variação, o agachamento COSEC, que trabalha a lateralidade e o equilíbrio de forma única. O agachamento COSEC é uma variação fascinante que amplia o espectro dos exercícios para pernas, focando na flexibilidade e mobilidade articular. Diferente das variações anteriores, este movimento lateral é um verdadeiro teste de agilidade e controle. Ao realizar o agachamento COSEC, você se desloca para um lado, mantendo uma perna esticada enquanto a outra se dobra, quase como se estivesse se preparando para um passo de dança. Isso não só ativa os músculos da parte interna das coxas, mas também desafia os glúteos e os estabilizadores, promovendo uma força funcional que será útil em diversas atividades do dia a dia. Uma dica para executar o agachamento COSEC corretamente é manter o tronco ereto e os pés firmemente plantados no chão, evitando que os calcanhares levantem. Ao descer, inspire profundamente e mantenha a atenção na movimentação, como se você estivesse deslizando suavemente em um movimento lateral. Ao incorporar essa variação no seu treino, você começará a notar um aumento na sua mobilidade e na facilidade com que se movimenta em direções laterais. O mais interessante é que o fortalecimento das pernas não se limita apenas à parte anterior, mas expande-se para incluir todos os músculos envolvidos. E ao falarmos em força e estabilidade, logo pensamos no agachamento Pistol, que leva a intensidade e o desafio a um novo patamar, exigindo controle absoluto em cada movimento. O agachamento Pistol é, sem dúvida, um dos desafios mais empolgantes no universo dos agachamentos, funcionando como um verdadeiro teste de força, equilíbrio e concentração. Este movimento unilateral não é apenas uma demonstração de poder nas pernas, mas também um tributo à sua capacidade de controle corporal. Para executá-lo, é necessário descer em um agachamento profundo em uma única perna, enquanto a outra perna fica estendida para frente. Essa exigência de estabilidade não só fortalece os músculos das pernas e glúteos, mas também ativa o core, exigindo um nível de atenção e controle raramente necessário em outros exercícios. Para iniciantes, pode ser útil começar com uma adaptação do agachamento Pistol, como usar um suporte, uma cadeira ou uma parede, para garantir que a técnica esteja correta antes de soltar as mãos. Além disso, o uso de um banco ou uma caixa pode ajudar a praticar o movimento, garantindo que você desça até uma altura segura antes de tentar a profundidade completa. Lembre-se de manter o torso ereto e os joelhos alinhados, evitando que eles ultrapassem os dedos dos pés durante a descida. Com prática e dedicação, você se surpreenderá com a força que desenvolverá nas pernas. E enquanto você avança com o agachamento Pistol, notará que essa força não se limita à parte inferior do corpo, mas se reflete na capacidade de realizar o agachamento Sumo. O agachamento Sumo é uma variação poderosa que não só traz benefícios incríveis para os músculos das pernas e glúteos, mas também se destaca por ser uma opção mais amigável para as articulações, especialmente os joelhos. Com os pés posicionados em uma largura maior que a dos ombros e os dedos apontando levemente para fora, você cria uma base estável que permite um movimento mais profundo e controlado. Essa postura não só ativa os músculos do interior das coxas, mas também fortalece os glúteos de maneira eficiente, promovendo uma construção equilibrada da parte inferior do corpo. Ao executar o agachamento Sumo, é fundamental manter o tronco ereto e a coluna alinhada. Comece descendo lentamente, permitindo que os joelhos se movam em direção aos pés, mas sempre mantendo o controle e evitando que eles ultrapassem a linha dos dedos. Para quem está iniciando, usar um peso leve, como um kettlebell ou um altere, pode ajudar a concentrar a força na execução correta do movimento. Com o tempo, à medida que você ganha confiança, pode aumentar a carga, sempre priorizando a técnica. O agachamento Sumo não só reforça a força muscular, mas também a flexibilidade, ajudando na mobilidade articular, o que é essencial para realizar atividades diárias com facilidade. Agora, com essa nova abordagem para o fortalecimento das pernas, o caminho para o próximo exercício se torna ainda mais interessante, pois nos leva à exploração de um exercício isométrico altamente eficaz. O agachamento na parede, que complementa perfeitamente essa jornada. Esse agachamento é um exercício isométrico que muitas vezes é subestimado, mas que oferece um treinamento robusto para os músculos das pernas e glúteos. Ao se encostar em uma parede e manter a posição de agachamento por um período de tempo, você não só trabalha os quadríceps e os glúteos, mas também aumenta a resistência muscular de forma surpreendente. O mais interessante sobre o agachamento na parede é que ele não exige equipamentos especiais, tornando-o uma ótima adição aos exercícios em casa. Imagine a sensação de estar sentado no ar, desafiando seus músculos a suportarem o peso do seu corpo. Essa é uma verdadeira prova de força. Para começar, escolha uma parede livre e afaste-se dela cerca de um pé. Desça até que suas pernas fiquem em um ângulo de 90 graus, como se estivesse sentado em uma cadeira invisível. A chave aqui é manter a postura correta, os ombros relaxados, as costas retas e os joelhos alinhados com os pés. Uma dica útil é cronometrar quanto tempo você consegue manter a posição e sempre que você conseguir, busque aumentar gradualmente esse tempo. Essa variação não só fortalece as pernas, mas também melhora a resistência geral, preparando você para exercícios mais intensos. Assim, enquanto você se dedica a essa prática, pode perceber que está construindo uma base sólida que facilitará os próximos treinos e levará seu desempenho a um novo patamar, especialmente quando voltarmos a explorar o conceito de um treino funcional estruturado, que combina todas essas variações de forma estratégica. Agora que você já conheceu várias variações de agachamento, é hora de pensar em como organizar tudo isso em um plano de treino eficaz. Uma boa estrutura de treino semanal pode maximizar seus resultados e garantir que você trabalhe todos os músculos das pernas e glúteos de maneira equilibrada. Uma sugestão é treinar duas vezes por semana, como as segundas e quintas-feiras, para permitir que seus músculos se recuperem e se adaptem entre as sessões. Durante essas sessões, você pode alternar entre os diferentes tipos de agachamento que exploramos, garantindo um estímulo constante e evitando a monotonia. Em uma das sessões, comece com o agachamento tradicional, realizando de 3 a 4 séries de 12 a 15 repetições, seguido pelo agachamento goblet, que também pode ser feito em 3 séries. Na segunda parte do treino, inclua o agachamento búlgaro e o agachamento sumo, com 3 séries de 10 a 12 repetições para cada um. Para finalizar, incorpore o agachamento à parede, mantendo a posição por 20 a 30 segundos, repetindo 2 a 3 vezes. Na próxima sessão, você pode inverter a ordem dos exercícios, começando pelo agachamento sumo e alternando com o agachamento cossack e o agachamento pistol, sempre prestando atenção à forma correta. E ao desenvolver essa rotina, você perceberá como cada agachamento que você incorpora vai moldar não apenas suas pernas e glúteos, mas também a sua confiança e determinação em atingir novas metas. Agora me diga, quais variações você está mais animado para experimentar? Agora, você precisa descobrir quantos agachamentos você precisa fazer para crescer as pernas. É só clicar aqui e eu te vejo lá.